Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui para falar de perfumes que eu gosto muito e que voltaram recentemente para a minha coleção. Eu vou começar com o Mon Guerlain Eau de Parfum Intense. Não é segredo para ninguém que eu sou apaixonada por esse perfume. Para mim ele é o melhor Mon Guerlain, tanto que eu já sequei um frasco. Quando eu fui comprá-lo de novo, eu só consegui encontrar o de 30ml. Mas agora, se não me engano, ele já está disponível também no frasco de 50ml. Eu comprei o meu na Sephora. Bom, esse perfume tem o DNA Mon Guerlain de lavanda com baunilha. Ele tem também um frescor cítrico na saída. E ao longo da evolução, eu sinto aqui alcaçuz, patchouli, benjoim, íris, fava tonca e sândalo. O Mon Guerlain tem-se. É doce, encorpado, cremoso. E ele também é atalcado. Em mim, ele fixa o dia inteiro e projeta bem. Ele é marcante, mas ao mesmo tempo, ele é muito confortável. Para quem procura um perfume doce, equilibrado e que tenha boa performance na pele, vale a pena conhecer o Mon Guerlain Intense. Eu já tive um frasco do Daisy da Marc Jacobs e não resisti a tentação de tê-lo de novo. O meu veio da MAC Decants. Eu vou deixar o link do site no box de informações. Na MAC Decants, vocês encontram perfumes originais com ótimos preços. Falando um pouco do Daisy, ele é um floral amadeirado, almiscarado, que tem nuances verdes, frutadas e cítricas. E ele tem ainda uma nota de violeta que se sobressai bastante na minha pele e que eu adoro. Então, mesmo o Daisy sendo parecido com o My Lily do Boticário e com o Champs-Otentres da Chanel, para mim, ele tem um toque especial. Eu sei que a fixação desse perfume não é das melhores e que ele também não exala muito, mesmo assim. Eu não consigo ficar sem ele. O Daisy é suave, fresco. Ele é levemente adocicado e é muito agradável. O Otsoar da Sisley é um perfume que voltou para a minha coleção depois de muito tempo. Eu já tive um de 30ml que durou bastante e agora eu comprei esse daqui também de 30ml em desapego. Bom, o Otsoar tem uma saída cítrica e vibrante, porém não demora muito para que ele fique intenso e encorpado. Ele tem na composição flores e especiarias que estão apoiadas numa base terrosa e amadeirada. A performance na pele desse perfume é espetacular. Ele fixa por mais de 12 horas e exala bastante. Ele chama atenção, ele deixa rastro. Ele é muito marcante. Vale ressaltar que para algumas pessoas, esse daqui é um perfume datado, então eu não recomendo comprá-lo sem testar. Eu particularmente adoro esse perfume. Para mim, o Otsoar tem uma elegância atemporal. Muita gente já me perguntou por que eu nunca falei do Chuan Chuan no canal e a verdade é que eu fiquei um tempo sem ele na coleção, mas me deu saudade, ele é um verdadeiro clássico. Ele, inclusive, é o meu Chuan Chuan preferido. Esse perfume é fresco, aveludado, versátil e limpo. Ele é casual, ele é ótimo para o dia a dia, mas ele tem também uma certa elegância. Na minha pele, o Chuan Chuan fixa bem e apesar dele não ser invasivo, ele exala a ponto de me render alguns elogios. Ele me deixa com uma aura perfumada muito agradável. O Flower Bomb Nectar foi lançado em 2018 e na época eu comprei um frasco de 30ml que acabou logo. Depois, eu comprei mais um de 30ml e como eu amo esse perfume, eu comprei também um de 90ml. Os dois foram comprados no site Loja Glamurosa que fica em Portugal, mas entrega no Brasil. Sobre a fragrância, o Flower Bomb Nectar tem notas como cassis, benjoim, fava tonka e baunilha. Ele também é levemente esfumaçado e tem ainda um toque floral. Em resumo, esse perfume é doce, cremoso, ele é sensual e marcante, ele é perfeito para o inverno, ele fixa bem. Enfim, para quem quiser saber mais sobre ele, já tem resenha desse perfume no canal. Antes de encerrar, eu gostaria de convidar você que me acompanha aqui a me seguir também no Instagram. Lá eu conto em primeira mão tudo o que vai acontecer no canal. O meu Instagram é soraya__martins__ Então por hoje é só. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.